O Gabigol, dentro da casa dele. Ele faz um churrasco. Tomar uma cerveja. Normal, né? Até dia de folga do cara. Tomar uma cerveja. Fazer um churrasco. Chamar uns amigos. Você acha que o Gabigol tem muito ou pouca camiseta em casa? Eu acho que ele tem muita camiseta em casa. Muita. Vaidoso. O Gabigol é vaidoso. Ele escolheu aquela camiseta do Corinthians por um motivo. Um motivo que é ok. A gente pode até chegar lá e especular sobre esse motivo. Mas assim, ele tinha uma razão. Porque não era falta de roupa. Certo? A partir daí... Ele... É fotografado. E essa fotografia cai na rede. Gabigol, com a camisa do Corinthians, o time que ele fez mil acenos, um mais explícito naquele podcast. Ele é fotografado com a camisa desse clube. Que a presidência falou que ele ia contratá-lo, que ele tem a cara. A cara do Corinthians. Tem todo o time do mundo para o Gabigol usar a camisa, né, cara? Ele tem a cara de vários. Ele tem muita roupa lá. Por que ele escolheu do Corinthians? Por que foi fotografado? Por quê? O perfil oficial do Gabigol, postou lá no Twitter. Eu vou colar aqui nos comentários. Para quem quiser clicar e ler também. Está aqui no chat. Por que não foi? Já acho. Ah, que o Anderson não vai não. Não sei por que não está indo. Mas... Ah, é tamanho, velho. Não vai pelo tamanho. Então, eu vou botar a matéria do Globo. Ele ultrapassa a cota do... O link é grande demais do Twitter. Ah, não. Mas aí não. Esse aqui também, cara. Aí não, velho. Não vai ter jeitão. Não vai ter jeito de colar aí, não. Nossa, chato pra caralho, hein, YouTube? Chato. Chatão, velho. Chatão esse YouTube. Porra, velho. Deixa eu colar o link ali, cara. Um link do Twitter. Ah, não é rede social para... Aí eu fui colocar um link do Globo. Vocês não deixam. Porra, chatão, hein, YouTube? Chatão. Vamos ler aqui. Então, o que o Gabigol postou em sua rede social. Por quê? Porque o Flamengo definiu o seguinte como punição para o Gabigol. Multa de 10% do salário. E ele vai perder a camisa 10. E eu acho que aí entrou a grande questão, cara. Algumas camisas são icônicas para os seus clubes, né? A 10% do Santos, evidentemente. A 7% do Botafogo, evidentemente. É, vamos falar, né? Essas pessoas não se ligam, né? A 10% do Santos, por Pelé. A 7% do Botafogo, por Garrincha. A 14% da Seleção da Holanda, por Cruyff. Enfim, camisas que marcam. Uma trajetória. A 11% na Seleção pelo Romário. Algumas camisas marcam. Marcam muito. A 10% do Flamengo tem o seu marco, né? Arthur. Arthur Coimbra. O Zico. Você vestir a camisa 10% do Flamengo é uma grande honraria. É algo para se colocar no currículo. Eu joguei camisa do Zico, velho. A mesma coisa, como eu falei, a 7% do Botafogo, a 10% do Santos, a 14% do Holanda. Tem outras também, que eu não estou lembrando agora de cabeça. E essa live aqui é fluxo, viu? É fluxo. Fluxo mental. O Gabigol. Perder 10% do salário. Claro que significa alguma coisa. Mas convenhamos, né? Salário bem bom, né, cara? Acho que está com a vida estabilizada e tal. Dá uma... Uma seguradinha. E vai, né, cara? Agora... Simbolicamente... Moralmente... Falar o seguinte. Você não vai mais jogar com a 10%. É muito mais ofensivo. É muito mais soco na cara. É muito mais pancada. No ego. Na vaidade do Gabigol. Aí ele vai. E eu queria colar aqui nos comentários do chat. Mas, infelizmente, essa porra desse YouTube não deixa? Caralho. Velho. Pai assadinha, viu, Tube? Pai assadinha, viu, Tube? Ele postou uma foto no seu Twitter. Sabe qual é a imagem de fundo? O momento mais marcante da carreira do Gabigol no Flamengo. O segundo gol da final contra o River Plate na final da Libertadores de 2019. Aquele momento, aquele chute, que o zagueiro do River erra a cabeçada assim, saca, pá, ele bate, saca, de esquerda e faz aquele gol que... Marca uma geração, rapaziada. Aquele gol histórico. Uma virada na final da Libertadores daquele jeito lá, cara. Pra um torcedor igual ao Flamengo. Isso aí nunca mais. Isso aí, assim... 100 anos vão estar lembrando. Enquanto existir essa marca Flamengo, vão estar lembrando disso. Ele coloca isso de fundo e diz o seguinte. Vou ler aqui pra vocês. Naquele dia 12 de novembro de 2022, depois de ter sentido as maiores emoções da minha vida com as glórias e expressivas conquistas pelo Flamengo, o clube me presenteou com uma camisa muito especial, A10. Simplesmente usado por nosso maior ídolo, o Zico. Veja você que o primeiro parágrafo, o primeiro parágrafo, ele sequer toca na questão do dinheiro. Ele não vai tocar em dinheiro o tempo todo. Ele fala só da camisa. É aí que pegou, rapaziada. É aí que mexeu. Confesso que senti uma certa insegurança, pois junto com aquela camisa vinha também um grande peso de responsabilidade. No Flamengo, encontrei minha melhor versão e vivo o melhor ciclo da minha carreira. Sou fascinado por títulos e sempre expressei isso no excesso de vontade dentro de campo, que muitas vezes é interpretado de forma errada. O Flamengo me proporcionou ganhar muitos títulos. Duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e quatro Cariocas. E viver esses momentos mágicos com a nação e ser acolhido pela maior torcida da América, isso sim é o verdadeiro significado da palavra felicidade. Nesses mais de cinco anos de alegrias e algumas tristezas, sempre tive uma certeza, a do meu amor por esse clube e do amor pela nação rubro-negra. Hoje fui comunicado pelos diretores do Flamengo que não vestirei mais a dez. Cabe a mim aceitar e respeitar o comando do clube. Mas isso jamais vai apagar a história que construí com meus companheiros de equipe. Aceito a próxima camisa e vou dar a vida em campo pelo Mengão até o fim de nossa história. Te amo, Flamengo. Galvão? Fala, Tino. Sentiu. Gabigol sentiu. Sentiu e sentiu pesado. É evidente que você vai falar, ah, mas isso aí é a diretoria, isso é assessoria, isso aí tem 30 jornalistas. Tem, claro que tem. Evidente que tem. Pergunta. Vocês acham mesmo que não tinha 30 mil assessor lá orientando o Gabigol? Na primeira resposta, que foi o seguinte, não, a foto é montagem. Foi essa a primeira versão da assessoria que veio do Gabigol. A foto é montagem, isso nunca existiu. Olha, tem a chance muito grande dessa foto é ser vazada de forma consciente. Vamos bater, vamos bater a real, né? Existe evidentemente uma probabilidade, uma probabilidade dessa foto ser vazada. Porque assim eu volto a pergunta, Gabigol, meu filho, cara, com tanta camisa em casa, por que que você foi colocado o Corinthians? Velho, coloca do... Da Aparecidense. Coloca... Do time pequeno não ia gerar celema, de um time gringo não ia gerar celema. De outro esporte, se fosse da NFL, da NBA, não ia gerar celema nenhum. De um time gringo, daqui da América do Sul, que ele enfrentou para o Libertadores, não geraria. Mas... Por que que ele foi escolher essa camisa, cara? Por que que essa foto vai aparecer, velho? Só tinha amigo, era na casa dele, cara. Olha, essa história tá muito mal contada. A real é essa. A real é que essa história tá muito mal contada, cara. Por que que o Gabigol tinha que estar com a camisa... Ele tá mandando sinal mesmo, cara. E aí é o seguinte. Eu acho que... Pra quem não acompanha futebol, né? Sei que muita gente aqui que acompanha o canal não se liga em futebol, justo. Esse ano, vence o contrato do Gabigol com o Flamengo. No final do ano. Final de dezembro. A legislação determina que seis meses antes, o cara já pode assinar com outra equipe sem custo. Não precisa pagar a multa de rescisão nos seis meses finais de contrato. Então, ou seja, a partir de julho, o Gabigol pode assinar com outro clube do Brasil sem pagar a multa de rescisão ao Flamengo. Cara, nós estamos no meio de maio. Muitas vezes, como o jogador cresce, interessa o clube, é com dois anos de antecedência, os caras já renovam, jogam mais pra frente. Nessa circunstância, cara, tá rolando um cabo de guerra. O Gabigol querendo trabalhar, evidentemente, no amor e na idolatria que a torcida tem por ele. Pela belíssima história que ele tem também até 2022, sim, aquela Libertadores, ele faz o gol contra o Atlético Paranaense em 2022. O Gabigol quer botar isso em xeque perante o Gabigol 2023-2024, que aí deve muito, cara. Deve muito. Agora, se ele queria o apoio da massa, cara, não é vestindo a camisa do Corinthians que ele vai conseguir. Isso me impressiona em relação ao Gabigol também. Por que se escolher esse caminho, cara? Me aparentou uma burrice, um amadorismo, uma falta de estratégia pra lidar com a questão, cara. Olha, algo tá acontecendo aí que a gente ainda não entendeu. A verdade é essa. O Gabigol é muito burro ou ele é muito perspicaz, porque tá difícil achar o meio termo aí, cara. O que o Gabigol é com essa história? Ou ele é muito burro mesmo, é muito burro, ou ele quer ir pro Corinthians e quer já começar a agradar fiel. Vamos fazer uma enquete. Vamos fazer uma enquete aqui. Vamos criar uma enquete. É a hora da enquete, eu diria. Vamos criar uma enquete. O que queria o Gabigol? Essa é a pergunta. A gente vai voltar a esse assunto no final da live. O que queria o Gabigol? Vamos lá. Mandaram um recado para a diretoria do Flamengo. Diretoria do Flamengo. Ixi, estapulou. Mandar recado. Vou colocar só recado. Recado para a diretoria do Flamengo. Certo. Segunda opção. Fazer aceno ao Corinthians. Ao Corinthians. Corinthians. Opa, passou um ar aqui. Corinthians. Certo. O queria nada. Ele é só vacilão. Certo. Desculpe. O que queria o Gabigol? O que queria o Gabigol? O que queria o Gabigol? Recado para a diretoria do Flamengo. Fazer aceno ao Corinthians. Queria nada. Ele é só vacilão. Iniciar a enquete, por favor. Votem aí. Votem aí, por favor. O que queria o Gabigol? Recado para a diretoria do Flamengo. Fazer aceno ao Corinthians. Queria nada. Ele é só vacilão. Mande aí. Depois a gente volta nesse assunto. Por favor. Vamos ver aí o que vocês acham dessa enquete. Qual era a intenção do Gabigol? Eu juro para você que eu tenho dificuldade em afirmar, cara. Às vezes eu acho que ele foi vacilão, cara. Às vezes eu acho que ele, na verdade, está fazendo graça para o Corinthians. Recado para o Flamengo. Eu acho que, na verdade, é acessório. Mas, assim, eu tendo entre o vacilão e o aceno a fiel. Eu fico entre esses dois, cara. Mas eu não consigo afirmar agora. Enfim. Vote aí. Por favor. Quero saber a sua opinião. Rapaziada. Bora deixar o like. Bora se inscrever no canal. Se inscreva aí no canal, por favor. E quero também, claro, pedir o seu apoio pelo Superchat ou então pelo Pix. O Pix é pablocoça.gmail.com Bora. Uprocoça.gmail.com Tchau.gmail.com Tchau.gmail.com Tchau. Obrigado.